Gente, tem barbante aí? Gente, encomenda pronta e olha que lindeza. São 10 suplás, modelo flor primavera em rosa com cinza e branco. Eu fiz o vídeo do vlog de produção, ficou bem legal. E agora eu venho com eles prontos pra fazer a embalagem. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o método de envio através do super frete. Então, assiste o vídeo até o final aí que eu vou colocar várias dicas. E vou embalando e conversando com vocês sobre essas coisas que a gente vai aprendendo. Sempre que a gente começa a mexer na internet em geral, a gente aprende uma coisinha diferente. E eu venho passar pra vocês essa coisa que eu aprendi com vocês mesmo. Então, falando aqui sobre a encomenda. São 10 suplás, modelo flor primavera, pra café. Ele mede aproximadamente 27 centímetros e eu vou fazer uma simulação aqui de mesinha, né? Com uma peça só pra vocês verem como que fica. Ó, tô aqui usando esse pires que tem 8 pétalas e eu achei super fofo porque o meu suplá também tem 8 pétalas, né? Então, perfeito, né? É um pirizinho pra café. Pega aqui uma xícarinha pra café. E a colherinha. Só pra vocês terem uma noção mesmo assim, né? Porque fica fofinho demais, gente. Olha só. E agora, bora embalar. E, gente, comenta aí comigo, compartilha comigo as experiências de vocês sobre envios pela internet. Se vocês conhecem algum outro método de envio, comenta aí que eu vou adorar aprender. E bora falar de crochê, bora falar de envios e bora vender bastante coisa e enviar via correio, via transportadora. Independente da forma como você trabalha, compartilha aí comigo. Curte o vídeo. E agora, bora embalar. Tirar essas coisas daqui. E, gente, eu peguei aqui dois saquinhos, né? O saquinho de 30 por 40 ou de 40 por 50. Eu quero que caiba no de 30 por 40. Então, eu vou fazer aqui a embalagenzinha e vamos ver se dá certo, né? Enroladinho, cabe mais. Então, eu vou tentar. Vamos ver como é que vai ficando. Então, bora lá, né? Primeiro, eu quero dizer pra vocês que eu tava enviando pelo Melhor Envio. Até dei a dica pra vocês, pra vocês usarem o método de envio do Melhor Envio. E aí, foi nesse vídeo onde eu tava dando essa dica que alguém me deu a dica de enviar pelo Super Frete. E assim, gente, eu, assim como a maioria das pessoas, mas espero que vocês sejam menos inseguras do que eu, né? Eu fiquei com medo de trocar, porque já tinha um tempo que eu tava usando o Melhor Envio, né? Então, eu tava assim, ai, será que dá pra confiar mesmo? E, gente, melhor coisa que eu fiz na vida, porque sai muito mais barato o frete, né? Nesse caso aqui, é uma encomenda que eu vou enviar pra longe. Esse pedido, ele vai pra, pro Espírito Santo. Deixa eu só, vou conferir aqui na etiqueta e já falo pra vocês. Isso mesmo, gente. Esse pedido, ele vai pra cidade de São Mateus, no Espírito Santo. Então, o que que eu fiz? Eu fiz o cálculo pelo Mercado, pelo Melhor Envio. Fiz o cálculo também pelo Correio Normal e pelo Super Frete, pra poder falar pra vocês direitinho. Inclusive, essa é uma coisa que a gente tem sempre que tá fazendo, tá? Testando várias formas de envio pra ver qual que fica mais barata. Eu não utilizo transportadora, né? Por enquanto, eu tô usando apenas o Super Frete, o... Algum aplicativo assim, né? Algum sistema que tenha parceria com o Correio. Por quê? Porque o Correio, ele chega em todos os lugares e o cliente consegue acompanhar através do rastreio. Eu acho mais prático pra tá explicando, sabe? Pro cliente como que funciona. Então, vou falar pra vocês aqui quanto que ficava pelo Correio, pelo Super Frete e pelo Melhor Envio, tá? Quando você faz o cadastro lá no Super Frete, você recebe desconto nesse método de envio. Então, eu vou enviar, por exemplo, um quilo pro Espírito Santo, vai ficar um valor abaixo do valor que tá lá no site do Correio, tá? Eu sempre levava no Correio, preenchia tudo lá. Nossa, gente, eu fiz assim durante anos. Nem tinha imaginado de usar aí outra forma de envio. Aí, eu comecei a usar o Melhor Envio. Tava gostando pra caramba e acostumei. E aí, alguém deu a sugestão de usar o Super Frete, eu baixei, né? Mas eu fiquei com medo e tal. Mas eu resolvi arriscar. Por quê? Porque tem umas coisas assim, ó. Por exemplo, eu ganhei um código lá no Super Frete. Se uma de vocês baixar o aplicativo, colocar o meu código, eu ganho um bônus. E aí, o que acontece? Um frete que eu ia pagar, por exemplo, 20 reais, eu ganho lá, por exemplo, 10 reais de desconto. Então, com esse bônus que eu ganhei, eu só vou pagar 10 reais pra enviar aquele pedido. Além de ser uma coisa muito boa pra mim, porque aumenta a minha lucratividade, me incentiva a estar sempre utilizando, né? O método do Super Frete. Ainda, quando tem uma encomenda pra um lugar muito grande, muito distante, assim, que o frete ficaria muito caro, eu consigo, talvez, se eu tiver um bônus lá, repassar isso pro cliente. Então, às vezes, o cliente entrou em contato, eu fiz o cálculo, o frete ficaria 40 reais. Mas eu indiquei alguém e eu ganhei 10 reais de bônus. Então, eu posso, ao invés de ficar com esses 10 reais de lucro pra mim, eu posso falar pro cliente, olha, eu consigo fazer esse mês pra você, somente esse mês, né? Porque se ele não comprar naquele mês, você vai repassar esse desconto pra outro cliente, né? Vai ficar guardando pro mesmo a vida toda. Aí, eu falo pra ele, eu consigo repassar, fazer esse mês pra você por 40 reais. Por quê? Porque eu tenho 10 reais lá parado de alguma indicação que eu coloquei. Então, inclusive, se algum de vocês quiser testar o melhor envio, baixa e coloca lá o meu código. Vou deixar o código aqui no título mesmo e vou colocar em algum lugar aqui na tela pra vocês copiarem. Teve uma pessoa que comentou que colocou o meu código e ela ganhou 5 reais. Então, além de eu ganhar uma bonificação, você também ganha a bonificação, o desconto pra usar no seu envio, tá? Então, olha só, eu até marquei aqui no papel os valores. Se eu fosse enviar esse pedido aqui até 1 quilo, tá? Sempre, ele vai, o pedido, ele sempre vai ficar mais caro conforme o peso do produto que você tá enviando. Então, até 1 quilo, ele ficaria pelo correio via PAC 29,40 e via SEDEX 58,40. Então, esse seria o valor que se eu enviasse pelo correio normal, lá na agência, chegasse lá e ela gerasse a etiqueta e fizesse tudo por lá. Certo? Aí, se eu enviasse pelo melhor envio, que é o que eu usava antes, né? Minha segunda alternativa, o valor ficaria 29,33 via PAC, né? Teria uma diferença ali de 7 centavos só. e pelo SEDEX 54,45, que já ia ficar uma diferença de 4 reais só pro correio, 4 reais a menos. Aí, gente, pelo super frete, no PAC 25,11 e no SEDEX 46,61. Eu vou ver se eu consigo colocar o print aí, espero que eu consiga, porque é sempre meio complicado. Então, olha só. Vou ver aqui com vocês, ó. Minhas anotações, ó. Comparação. Via PAC, no correio ficaria 29,40. No melhor envio ficaria 29,33. E no super frete, 25,11. Então, ó, um desconto aqui de 4 reais, né? Já dá uma boa diferença. Pelo SEDEX, se eu fosse enviar lá direto na agência dos correios, 58,40. Se eu fosse enviar pelo melhor envio, 54,45. E pelo super frete, 46,61. Olha que diferença, gente. Quase 10 reais, mais de 10 reais, né? Porque aqui, ó, se eu crescentasse 10 reais, ainda daria menos. Mais de 10 reais de diferença. 12 reais de diferença se eu for enviar via SEDEX. Então, vale muito a pena, sem contar essas bonificações que você vai ganhando. Então, quanto mais você envia, mais desconto você tem. Eu tô amando. Já enviei várias coisas, assim. Os primeiros envios que eu fiz, eu fiz pelo... Envio os aqui pra perto, pra São Paulo, sabe? Que eu tava com medo de... De perder, de extraviar. Eu falei assim, envio... Eu enviei assim, ó. Ah, o cliente pediu duas peças e é pra região de São Paulo. Ó, enviei aqui pelo super frete com medo de extraviar, de dar alguma coisa errada. Que, gente, eu sou a pessoa mais desconfiada desse mundo, né? Então, aqui nesse pedido são 10 peças, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Vou ver agora se cabe no saquinho de 30 por 40. Mandando enroladinho assim, além de ficar bem bonitinho, ele também ocupa menos espaço na embalagem. Então, você consegue usar uma embalagem menor, né? Que acaba saindo mais barato e fica bem compactozinho, bem certinho, ó. Vou colocar aqui por cima mesmo que vai ficar bem legal, ó. Fica bem bonitinho assim. Então, ó, coube certinho, certinho o pedido. Ainda sobraria espaço pra colocar mais dois desse lado. Agora eu vou colocar o brindezinho dela e no brinde dela tá escrito você merece todo o amor do mundo e merece mesmo. Eu tenho muita gratidão por cada pedido que eu recebo. E, gente, no melhor envio, quando você coloca o código da indicação de alguém, essa pessoa ganha o desconto e você também ganha o desconto. Então, vale muito a pena vocês testarem pra ver. Quem quiser, né, testar e colocar o meu código, me avisa se você colocou o código e se você recebeu algum desconto. Porque a pessoa comentou que recebeu cinco reais. Mas tem sempre campanha diferente, sabe? Então, às vezes, eu lembro que teve um tempo atrás que chegou uma notificação, né, assim que eu comecei a usar, que você precisava colocar, acho que cinco amigos pra ganhar oitenta reais. Então, você imagina. Você vende, você ganha oitenta reais. Quer dizer, o cliente, ele vai pagar o frete de qualquer forma, né? E esses oitenta reais que entram no aplicativo, você usa pra pagar esse frete pro cliente. Outra coisa legal, bem legal, é o seguinte, você pode acumular essas bonificações lá no aplicativo e quando você... E você pode gerar, assim, uma... uma campanha? Como é que fala? Uma divulgação oferecendo frete grátis. Então, digamos que eu tenha oitenta reais. Aí, eu falo assim, ah, as três primeiras pessoas que comprarem vão ter frete grátis. Não dá pra dar pra todo mundo, né? Porque dependendo da região, o frete vai ficar caro, né? Mas olha que legal que dá pra fazer. Porque você vai acumulando dinheiro ali. E, gente, você vender pelo... Você conseguir desconto no frete é uma estratégia de venda maravilhosa, porque às vezes é vinte reais que o cliente ia pagar e daí você fala assim que dá pra fazer por quinze. Ah, se você fechar essa semana eu consigo deixar por quinze reais o frete pra você, o cliente, ele já vai correr pra fechar logo, porque ele quer garantir o valor de cinco reais de desconto, entendeu? Parece pouquinho, mas faz toda a diferença. Ó, faz toda a diferença no montante final, né? Deixa eu ver se eu poderia colocar assim. Não, vou colocar do outro jeito. Assim fica melhor, porque eu imagino que o carteiro vai pôr as coisas aqui em cima, essa parte vai ficar pra cima, acho que vai... Fica melhor pra eu enviar. Então, aí você usando um aplicativo assim, você consegue o desconto. Você pode ficar com esse desconto pra você e esse valor... Você faz o cálculo lá, pelo correio. Ficaria vinte e cinco reais, por exemplo. Aí você olha no melhor envio, fica por dez. Por dez nada, né? Por quinze, vamos dizer, né? Aí você... O cliente pagou lá os vinte e cinco reais e você ganhou dez reais a mais. Certo? No montante, no lucro ali geral. Agora, por exemplo, é que nem eu falei. Você pode ver lá o valor que você consegue colocar e repassar pro cliente. É isso que eu faço, gente. Eu repasso não todo, né? O valor, né? Porque é assim, a gente tem que sempre aumentar a nossa margem de lucro e não a margem de economia do cliente, assim, né? A prioridade é o nosso lucro, a nossa venda, porque é disso que a gente vive. É o nosso trabalho. A gente não pode colocar o agrado do cliente acima do salário que você ganha, porque no final das contas o que vai pagar as suas contas é o salário, né? É o seu salário. Então, bondade até um certo ponto, mas eu acho que eu repasso esse valor que fica no aplicativo como desconto pro cliente, porque isso me retorna em vendas. E é óbvio também que eu vou fazer isso conforme eu achar válido, conforme eu achar que é válido pra mim. Por exemplo, esse pedido aqui, ele saiu pra mim, eu paguei lá no Superfrete R$25,11, porque eu tô enviando por PAC, porque se fosse SEDEC seria R$40,00, né? R$46,00. O cliente pagou R$25,11, R$25,11. O cliente, essa cliente, ela pagou um pouquinho menos, ela pagou R$24,90, porque na hora de passar o valor lá, eu passei R$24,90. Então, eu tô completando aqui um pouquinho, ó, né? Mas é bem pouquinho e olha como fez diferença. Talvez se eu falasse pra cliente que ia ficar R$29,33, por exemplo, talvez ela não 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 quisesse. Mas como eu passei R$29,00, agora eu tenho que lembrar isso aqui, gente. Quanto foi que ela pagou? Eu vou colocar aqui na tela, tá? Por quê? Porque eu faço a análise e é uma coisa importante também, quando você for ver quanto que vai ficar o frete, você tem que lembrar que esse valor pode mudar a qualquer momento. Então, você passa o prazo ali, esse frete válido por uma semana, porque daqui uma semana pode ser que teve algum reajuste e você vai sair do seu bolso. E por isso é bom você também ter os créditozinhos lá no super frete. Gente, eu recomendo pra caramba todos os envios que eu tô fazendo agora pelo correio, assim, que são encomendas que eu pego através do Instagram, eu tô enviando pelo Melhor Envio. Quanto mais você envia, menos você paga, sabe? E quando você vai avaliar ali, você tem que fazer a avaliação. No meu caso, eu faço dos três métodos de envio. Melhor Envio, Correio e Super Frete. O que fica mais barato é o valor que eu passo pro cliente. E se ficar 30 reais, por exemplo, e eu achar que vale a pena eu dar um desconto maior, eu falo pra ele, olha, ficou 25. Aí, o que que acontece? O cliente vai, né, ele fecha, eu pago 5 reais do meu bolso, mas a encomenda que eu peguei é de 200 reais, por exemplo, entendeu? Eu abro mão um pouquinho ali de um valor que na maioria das vezes é o valor que eu ganhei no aplicativo. Então, se vocês colocarem o meu código, eu vou estar sempre conseguindo um descontinho a mais e vocês vão conseguir o desconto também. Então, dependendo da campanha, na hora que você vincula o código, você vai ganhar 5 reais ou na hora que você vincula o código, você vai ganhar 10 reais. Teve uma outra pessoa que falou, logo na primeira vez que eu comentei que eu deixei o meu código, a pessoa colocou e ela falou que ela ganhou 15 reais de desconto e o primeiro frete que ela enviou, ela nem precisou colocar dinheiro nenhum, pagar nada. Então, vou falar pra vocês como funciona. Você abre o aplicativo, aí você vai colocar lá o CEP do cliente, o endereço, tudo certinho. Não, na verdade, primeiro você coloca o CEP e o peso e o tamanho da embalagem. A embalagem você vai colocar mais ou menos, porque o tamanho da embalagem ela não influencia tanto, tá? A não ser que seja uma embalagem imensa, né gente? Mas aqui no caso eu ponho 30 por 40, que é o tamanho desse saquinho que eu utilizo na maioria das vezes. e aí lá eu ponho o peso. Então, você vai enviar um pedido até 1 quilo, então você vai, eu vou até pesar pra ver quanto que ficou esse pedido aqui. Eu vou virar do outro lado pra poder tirar esse papel. ó, você vai enviar um pedido que tem até 1 quilo, então você coloca lá até 1 quilo e você vai pagar um valor. Se o pedido tiver 2 quilos aqui no caso, 936, então ele vai ficar dentro da margem de preço pra 1 quilo. Agora, se passar, se tiver 1,10 quilo, 1,100 quilo, já ficaria na margem de preço pra 2 quilos, sabe? Então, ficaria bem mais caro. Esse valor que eu passei aqui pra vocês é de um envio até 1 quilo, tá? Se eu colocasse lá que seriam 2 quilos, ficaria um pouquinho mais caro, né? Conforme o peso, o que impacta mesmo é o peso final, sabe? Então, olha só, ficou 937 gramas, né? Menos de 1 quilo, então tá tudo certinho. Pra você também colocar lá, tem gente que fala assim, nossa, mas eu vou ter que pesar toda vez? Não, você não precisa pesar, você tem que ter uma margem, né? Saber uma margem, mais ou menos. Então, o meu nunca vai ser menos de 1 quilo. Então, eu coloco até 1 quilo, né? E esse é o valor que eu passo pro cliente. Se eu achar que vale a pena, dependendo do pedido que ela tá querendo fazer, dependendo do valor que eu tenho lá no aplicativo pra usar, eu falo um valor menor. Então, que nem eu falei, ah, ficaria 30 reais, mas eu passo pra ela que é 25, entendeu? Eu tô dando um desconto de 5 reais, só que na verdade esses 5 reais ele tá saindo de algum valor que eu já tenho lá no aplicativo ou mesmo que eu tenha que pagar, sabe? Às vezes, vale a pena você cobrir 5 reais pra ganhar uma encomenda de 200, né? Esse valor você tem que ser bem pensado pra que você não fique no prejuízo. Ah, vou dar um descontão pro cliente e aí eu vou ganhar muito menos por cada peça. Então, não vale a pena. Não é o cliente que tem que economizar comprando de você, é você que tem que lucrar vendendo pra esse cliente. Então, se você colocar um valor justo nas suas peças, um valor que seja bom pro cliente e muito, muito justo pra você, você vai estar sempre ganhando um lucro bom e o cliente ele vai querer pagar o valor que você tá cobrando, tá pedindo. Eu não dou desconto, eu coloco o valor lá, ah, essa semana tem desconto, esse pedido aqui, por exemplo, ela tá pagando 12,50 em cada peça dessa daqui e ela comprou 10, certo? Então, deu 125 reais, certo? Esse pedido foi 125 reais mais o valor do frete que ela pagou. Então, o que que acontece? pra vender por 125 reais eu tenho que ver no geral quanto que eu gastei pra poder enviar, né? Qual foi a minha o valor gasto pra ter, pra enviar um pedido de 125 reais? Digamos que eu gastei 25 reais, esse é um valor que eu tô jogando assim, sabe? Aleatório. Então, eu tive um lucro de 100 reais, certo? Repus o valor que eu gastei do barbante, repus o valor que eu gastei aqui com embalagem, né? Aquele valor do frete que talvez eu tenha dado um desconto sai desses 25 reais também e tá sobrando livre 100 reais. Então, tá ótimo, não tá? Lembrando que quando eu falo o valor que eu gastei pra fazer, eu sempre penso no valor do montante geral. Então, o quanto que eu gastei de barbante, o quanto que eu gastei de embalagem e esses outros que é por segurança. Ah, dei 5 reais de frete, então esses 5 reais tem que entrar aqui no meu gasto pra que o resto que sobre seja todo lucro e caixa, certo? Então, vamos lá. Você baixou o aplicativo, vou pegar alguma coisa pra eu fazer aqui, gente, que você sabe que eu não consigo falar, quieta. Peguei aqui uma sobrinha de barbante e vou adiantando aqui uns porta-copos que é de outra encomenda já. Então, deixa eu só ajeitar esse aqui, né? Continuemos, né? Então, aí você vai baixar o aplicativo e você vai colocar o seu CEP e as dimensões da sua embalagem. Não precisa, por exemplo, colocar a dimensão exata, mas tem que ser ali aproximado. O que eu faço é o seguinte, eu sempre vejo isso, né? Ah, vai ficar mais ou menos 1 quilo, então eu coloco o que é 1 quilo. Se eu tiver dúvidas que vai ficar mais de 1 quilo, eu coloco 2 quilos, tá? Então, assim, se você tiver muita dúvida, que nem esse daqui, eu dei o 900 e pouquinho, 900 e pouco grama, né? Se eu tivesse dúvida que ia passar de 1 quilo, aí o que ia acontecer? Eu ia acabar colocando mais lá, né? Um peso maior, pagando um valor maior também. Então, é uma coisa que eu tenho que ter um pouco de noção. Se um, é assim, ó, faz uma marcação aí de quanto que pesa cada peça que você vai enviar. Ah, minha peça, minha peça pesa 80 gramas, arredonda para 100. E assim, então assim, ah, o pedido, o cliente pediu 8 peças, vai dar aproximadamente 800 gramas. Ah, ele pediu 10 peças, aí você já sabe que vai dar aproximadamente 1 quilo, sabe assim? Assim, você fica dentro de uma margem de erro segura, né? Nunca vai gerar a etiqueta. E outra coisa legal é que quando você gera a etiqueta, por exemplo, eu gerei uma etiqueta para 1 quilo, eu consigo enviá-la no correio, porém, digamos que chegou lá no correio, deu 1,5 kg, vou ter que pagar a diferença. Só que essa diferença fica lá devedor no aplicativo, então eu consigo enviar o pedido, né? E lá no aplicativo vai ficar um saldo negativo, eu tenho que pagar, colocar dinheiro lá no aplicativo de novo, entendeu? Então, o legal é que se você errou, não tem problema, porque você consegue compensar, só que é aquela coisa, você tem que pagar direitinho, né? Porque, vamos dizer que você colocou que era 1 quilo, enviou, aí deu 2 quilos, vai ficar lá uma taxa de 10 reais para você completar por causa do valor que faltou lá, né? Aí você não completa, sei lá, provavelmente você não vai conseguir ficar enviando, né? Se você ficar fazendo isso. Mas, por exemplo, digamos que eu vá no correio agora e passou de 1 quilo e ficou uma taxa lá de 5 reais para eu completar. Chegando em casa, eu já completo, né? pago aquela taxa e fico tranquila, né? Mas eu achei bem legal, porque não corre o risco de você chegar no correio com o produto para enviar e acabar que o produto, e não conseguir enviar porque você marcou o peso errado, sabe? Eles liberam para você, né? Só que daí fica o saldo devedor, né? Dentro do aplicativo. Aí você vai baixar, vamos lá, vou falar desde o começo como que funciona. Você vai baixar o aplicativo, você vai pegar o CEP do seu cliente, né? A estimativa da embalagem que você vai usar, no meu caso, eu sempre coloco 30 por 40, a altura eu coloco 5 centímetros, mas é assim também, sabe? É mais ou menos, entendeu? E aí o peso, que é o mais importante, eu coloco lá, até 1 quilo. Ah, o cliente pediu 12 peças, aí seria até 2 quilos, porque passou de 1 quilo, já vai na margem de até 2 quilos, né? Aí eu colocaria lá 2 quilos. E aí você vai pedir, daí deu certo, você vai aparecer o valorzinho lá, eu vou tentar pôr o print em algum lugar, se aparecer, beleza, se não aparecer, porque eu não consegui, tá? Vai aparecer lá o valor que ficaria se você enviasse por PAC ou o valor que você ficaria, que ficaria se você enviasse por SEDEX. Aí você escolhe o valor que fica mais em conta. Aqui pra região de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, então quando eu envio pra região de São Paulo mesmo, fica mais barato enviar por SEDEX do que enviar por PAC. Então, às vezes, por PAC tá 20 reais e por SEDEX tá 15, sabe? Nossa, gente, vale muito a pena. Eu tô muito agradecida pra vocês que me indicaram o Superfrete e por isso eu tô indicando pra vocês também. E assim, se vocês quiserem colocar o meu código pra me ajudar, eu vou ficar super feliz. Mas quem não quiser colocar também, assim, ah, não, ela tá falando isso só por causa de pôr o código dela e ela ganhar desconto. Não, é porque eu realmente achei que vale a pena de colocar. Até porque um tempo atrás eu fiz o vídeo indicando o melhor envio, né? E era o que eu achava que era melhor naquela época. Inclusive, se depois eu vou achar um novo jeito de enviar que saia mais barato ainda, pode ter certeza que eu vou vir aqui falar pra vocês, porque a ideia é aprender sempre mais, a gente tá sempre aprendendo, aprendendo, né? E ensinar também, né? Tem uma frase que fala assim, e aí vem eu com as frases, né? Ninguém é tão burro que não tenha nada pra ensinar e ninguém é tão inteligente que não tenha nada pra aprender. E é bem assim, a gente vai aprendendo e nem tudo que dá certo pra mim também vai dar certo pra você, nem tudo que é bom pra você vai ser bom pra mim. E é assim que funciona a vida mesmo, gente. Ó, eu vou fazer só o biquinho e depois eu vou arrematar. Mas aqui o lilás já tá prontinho, vou fazer o próximo. Então, pra quem for igual eu, que fica morrendo de medo das coisas da errada, pode fazer tranquila, porque eu fiz o teste pra vocês, né? Pra gente não... Pra você não sofrer, eu sofri aqui, sabe? Então, eu fiz o teste e deu tudo certo. O cliente recebeu rapidinho, inclusive foi super rápido, chegou mais rápido do que se eu tivesse enviado pelo correio normal. Eu acho que é um convênio que eles têm, assim, com o próprio correio, sabe? Então, o que eu achei legal é que você envia direto na agência do correio mesmo. Então, não é uma coisa que eles vão vir buscar na sua casa nem nada, sabe? Você vai lá e leva no correio. Tem como você fazer um convênio direto com o correio e eles buscarem, né? Os pedidos na sua casa, né? Mas aí, cada região é um jeito, então você tem que se informar como que funciona aí na sua cidade. Mas, pelo melhor envio, eu acho que o que faz a gente fazer mais vendas é o frete ficar barato. Até por isso que a Shopee, ela faz tanto sucesso, né? Porque se você não conseguir frete grátis, porque a sua região é muito longe da loja que você está comprando, você ganha R$20,00 de desconto. Então, as pessoas, elas se interessam. Se tiver que pagar R$10,00 por um frete, é melhor você pagar R$10,00 do que pagar R$30,00, né? Porque você teve os R$10,00 de desconto. E aí, através do melhor envio, está sendo super legal para mim, até para falar, sabia? Para o cliente. Porque antes o cliente entrava em contato, falava para mim quanto que queria, perguntava o frete para tal região, né? Às vezes eu abria lá no aplicativo e já falava assim, vixe Maria, como que eu vou falar para ela? Agora não, agora está gostoso de falar. Antes os envios que eu fazia para São Paulo eram sempre R$29,00. O mais barato era R$24,90. Agora já está ficando assim em média R$17,00. Se eu tiver algum bônus lá que eu ganhei fica R$15,00. Quanto mais pedidos você vem enviar, menor vai ficando o frete. Então, vale muito a pena para a gente e para o cliente, né? Imagina, o cliente quer comprar uma coisa de você. Aí você olha no site do Correio e ficaria R$30,00. Quando você abre o aplicativo para fazer uma consulta, nesse aplicativo vai ficar R$15,00. Você pode usar isso até como estratégia para que ele feche. Imagina, pelo site dos Correios está ficando R$30,00. Porém, eu tenho aqui um desconto no Super Frete, o aplicativo que envia através dos Correios também e eu consigo enviar para você por R$15,00 o frete. Mas esse valor ele vai durar apenas uma semana porque você vai segurar o desconto para o cliente pouco tempo, né? Não vai ficar esperando ele ter dinheiro. Você vai esperar o próximo cliente. Então, você fala assim, ah, esse valor ele vai ser por uma semana e às vezes daqui uma semana pode ser que você consiga por R$15,00 de novo mas pode ser que não então, né? Passa o tempo o prazo de uma semana que assim porque o valor fixo mesmo que dá para segurar é o valor que está lá no Correio que é o de R$30,00, né? O valor com desconto é uma semana e assim você usa isso como estratégia de vendas, né? Eu vendo bastante pelo Instagram eu vendia assim eu fazia o cálculo lá pelo Correio eu vendia bem as pessoas pagavam, né? O frete normalmente ficava entre R$24,90 R$34,90 para a maioria das regiões que eu acabava enviando porém agora com o super frete olha só, gente eu vou enviar hoje uma encomenda para o Espírito Santo era uma coisa que raramente acontecia pelo Instagram porque o frete ficava muito caro né? e está me ajudando bastante e eu estou utilizando como estratégia de vendas mesmo esse desconto no frete e aí se vocês colocarem o meu código e eu ganhar algumas bonificações lá inclusive para a pessoa que perguntou entrou R$10,00 quando você colocou o meu código apareceu para mim lá que eu tinha R$10,00 aí eu fui olhar e era porque alguém colocou o meu código no aplicativo então quem colocar o código no aplicativo comenta aqui que daí eu confiro e falo para vocês se entrou mesmo se não entrou até para a gente também usar como experiência às vezes você está aí querendo fazer e assim gente esse valor que fica lá você pode ficar para você ou você pode repassar para o cliente que nem eu falei como estratégia mesmo você pode usar isso como estratégia de vendas está vendo que o cliente não está com medo de fechar assim por conta do valor está cismado porque o frete ficou muito caro oferece para ele o descontinho porque você sabe que vinculando o meu código pelo menos R$5,00 você vai ter eu espero que todo mundo ganhe acima de R$5,00 porque quanto mais desconto mais a gente ganha o que vocês acharam aí vocês já usaram outro eu sei que dá para fazer por transportadora também a transportadora também sai um pouco mais barato do que através dos correios porém o que pega para mim inclusive comentem aí também que isso faz parte das minhas inseguranças eu sei mas quando você envia pelo correio o cliente ele não consegue acompanhar que nem a gente acompanha o correio aliás o contrário quando você envia pelo correio o cliente baixa o aplicativo do correio ali e ele vai acompanhando dia a dia aquela postagem porém quando você envia por transportadora a maioria das transportadoras não tem um sistema que você acompanhe diariamente ali as atualizações certinhas e eu acho que isso causa uma insegurança já que o cliente está pagando o frete eu prefiro passar o valor do correio que dá para a gente fazer esse rastreamento e assim ele vai poder acompanhar se tiver demorando ele abre o correio e está lá ele abre o site do correio e consegue acompanhar o pacote dele sabe e algumas pessoas já perguntaram para mim como funciona a questão do frete e é isso gente eu nunca pago o frete quem paga o frete é o cliente tanto pela Shopee quando ela compra alguma coisa lá gera automaticamente eu não fico nem sabendo ou pelo Instagram entrou em contato comigo pelo Instagram pedindo eu queria saber o preço desse daqui aí eu falo o preço e peço para ela já mandar o CEP dela para eu calcular o frete certinho certo? por quê? porque se às vezes você passa o preço do produto o cliente quer ele está fechando e tal aí depois de meia hora de conversa uma hora você vai ver o frete ficou caro aí ele desiste então eu prefiro ali no começo da conversa já ver logo o valor do frete já passo para ele se aquela cliente achar que está muito caro o frete que não vai dar para comprar a gente já encerra aquele contato ali e depois ela volta e compra novamente né? a gente tem que pensar com a cabeça de vendedor sabe? a gente tem sempre que está otimizando o nosso tempo de uma forma assim que a gente não tome o tempo das pessoas né? e que a gente aproveite o melhor do melhor jeito o nosso tempo também quando você passa muito tempo tentando convencer o cliente de que alguma coisa vale a pena você às vezes está perdendo o tempo de explicar de responder uma pessoa que vai comprar ali de imediato então assim eu respondo todas as dúvidas do cliente mas a gente tem que responder sempre de forma assim bem profissional sempre pensando em otimizar aquele atendimento quando o cliente pergunta o preço de alguma coisa e ele acha caro eu não fico tentando convencer ele de que não está caro às vezes está caro para ele né? para aquele cliente específico esse produto está muito caro assim como tem muita gente que olha os meus produtos e diz que está barato demais né? então para cada um tem uma percepção então você tem que decidir se você vai usar esse seu tempo tentando convencer o seu cliente de que o produto vale a pena ou ele vai olhar as suas postagens as suas coisas e te valorizar porque ele valorizou logo de cara né? então assim por exemplo tem gente que usa um barbante bem mais caro e aí fica ali explicando para o cliente olha esse está bem mais caro mas é porque esse barbante é da marca tal esse barbante tem as cores mais vivas né? explica mesmo certinho e assim gente comenta aí também se já aconteceu com vocês do cliente achar que está caro aí você explicar 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 e ele decidir comprar porque na maioria das vezes na minha experiência né? pode ser que a experiência de vocês seja diferente mas na maioria das vezes você perde um tempão explicando e ainda assim ele não compra e ainda piora a situação porque às vezes ele quer o mais caro aquele que tem a qualidade bem melhor porque você explicou tudo mas ele quer desconto né? eu parei eu não falo para o cliente assim olha por exemplo no caso tem o barroco né? feito com vamos dizer esse porta copos um exemplo ele pergunta o preço daí eu responderia assim vamos dizer olha feito com barbante 85% algodão custa 5 reais e feito com o barbante 100% algodão custa 10 por exemplo tá gente? vou pegar outra cor aqui para fazer peguei aqui o azul e o rosa então aí o cliente você explica para ele lá daí você fala assim só voltando né? com 85% algodão custa 5 reais com 100% algodão custa 10 reais aí dependendo do cliente vai aceitar numa boa mas a maioria das vezes comigo acontece dele entender e falar assim se eu comprasse 10 com 100% algodão você não dava um desconto? porque ele acha que ele comprando ele merece desconto e aí você vai ter que dizer que não ele vai ficar emburrado e tal né? por quê? porque ele quer a maior qualidade pelo menor preço possível então quando alguém pergunta o preço de alguma coisa eu passo o preço daquele que é com 85% algodão e alguns clientes entram em contato e pedem ah mas você não faz com o barroco que é 100% algodão? aí eu faço só que quando esse cliente pergunta se a gente faz com 100% algodão ele já sabe que vai ser mais caro e normalmente ele não fica querendo negociar pelo valor mais barato e ele entende esse é um cliente que vale a pena você explicar ele pede um desconto e você fala não dá porque o 100% algodão ele é um fio melhor uma qualidade superior porém é bem mais caro daí pra mim já não vale a pena fazer mais barato entendeu? eu não sei essa é uma experiência que eu fui adquirindo assim com o tempo demorou porque eu tinha muito medo pra vocês terem uma ideia eu tinha medo até de falar o valor do frete pro cliente com medo dele desistir às vezes o frete custava 40 reais eu perdia 10 reais eu falava assim ah o frete vai ficar 30 reais porque eu tinha medo na hora de falar o valor do frete do cliente não comprar só que daí eu perdia 10 reais gente olha como eu era boba mas tudo isso são inseguranças que a gente tem quando a gente começa a trabalhar com isso hoje em dia eu já passo o valor lá do frete que nem eu falei se eu achar que ficou muito caro e que dá pra dar um desconto eu dou se eu achar que não eu não dou e vida que segue se o cliente não puder pagar aquele valor do frete é porque às vezes nesse momento não dá pra ele comprar mas em outro momento se ele tiver realmente interesse no seu produto ele vai comprar já aconteceu comigo de pessoas comprarem coisas lá pela Shopee e aí ela cancela e aí na solicitação de cancelamento tá assim encontrei mais barato em outro lugar motivo do cancelamento né eu não vou lá falar que eu dou desconto eu não mando mensagem gente tive que dar uma pausa aqui que o carteiro acabou de passar eu vou mostrar pra vocês rapidinho o negócio que eu comprei mas depois eu faço um vídeo mostrando melhor eu comprei um microfone pra poder gravar os vídeos é um microfone bem simplesinho bobinho por que que eu comprei esse microfone por conta que às vezes eu afasto um pouquinho aqui do celular e o som abaixa então eu vou testar pra ver se se eu gosto se dá certo se der tudo certinho daí eu falo pra vocês o que que eu achei tá ele vem assim ó essa parte aqui que você conecta no celular e essa parte aqui você prende na roupa e aí você vai falando e vai vendo se dá certo enfim vou deixar aqui eu nem vou terminar agora gente o vídeo tá com 37 minutos eu tenho que fazer um monte de coisa o pedido já foi pro correio e eu vou finalizar assim mesmo ó pela metade e depois eu venho com tudo pronto mostrando em um outro vídeo curte o vídeo comenta aqui o que que vocês achou acharam né vou deixar o o código aí do aplicativo do super frete vou tentar colocar as fotinhos direitinho pra vocês explicando né vamos ver se dá certo também porque toda vez que eu falo que vou fazer isso eu não consigo fazer eu tenho um um problema com esse aplicativo eu uso o aplicativo do vídeo show pra editar os vídeos sabe e aí às vezes eu tento pôr parece que foi e quando salva eu vou assistir e não tá lá eu fico que nem uma doida dizendo olha a foto vai aparecer aqui aí quando eu vou assistir o vídeo depois não apareceu foi nada mas eu pus viu não é eu que não sei fazer não sou eu que não sei fazer é o aplicativo que não sabe me obedecer é o aplicativo teimoso bom crochê